Eu sempre fui muito bem frequentada pelos vissosenses. Eu era uma jovem muito bonita, cheia de árvores e flores. O traçado dos caminhos era diverso. As pessoas realmente vinham até mim para passear e curtir a paisagem ao lado de amigos e familiares. Eu fui construída em 1915 como um jardim para a cidade. E claro, para servir como uma bela vista para Arthur Bernardes e sua família, já que eu estou bem na frente da casa deles. Mas quanto ao meu nome, vocês sabem quem foi Silviano Brandão? Seu nome era Francisco Silviano de Almeida Brandão, mineiro, médico e presidente do Estado de Minas Gerais no século XX. Ele atuou bravamente em políticas contra o analfabetismo e em prol da melhoria na saúde pública. O mineiro também foi candidato à vice-presidência do Brasil ao lado de Rodrigues Alves durante a política do café com leite de 1902 a 1906. Contudo, ele faleceu antes mesmo de assumir a posse do cargo. Domingos Rigoto construía um coreto de ferro. O coreto atraía crianças, jovens e adultos que pousavam bem ali na frente para registrar suas memórias em máquinas fotográficas. As crianças costumavam brincar de partir o queijo. Demorei um tempo para entender o que era essa brincadeira. Mas por fim, elas me explicaram. E hoje conto a vocês. Cada criança se posicionava em uma coluna daquele lindo coreto. Enquanto a que estivesse no meio, tentava tomar seus lugares. Era confuso e divertido ao mesmo tempo. Também observei por muitos anos elas brincando com os peixinhos que moravam nos tanques espalhados por ali. Em 1948, retiraram o lindo e amado coreto, colocando no lugar um caramachão, um pergolado com trepadeiras e várias plantas penduradas. Mas ele não durou muito. Em 1965, sofri uma nova reforma que mudou praticamente tudo o que eu era. O caramachão se foi e no lugar colocaram um laguinho artificial. Os caminhos que faziam as pessoas demorarem a percorrer meu espaço, tornou-se um simples asterisco. Muito mais rápido de ir de um lado para o outro. Ao meu redor, vários carros coloridos e diferentes ficavam estacionados enquanto seus donos passavam um tempo comigo. E as mudanças e reformas não paravam. Em 1975, tiraram o laguinho e colocaram uma estátua de Arthur Bernardes bem ao centro, reforçando a importância desse homem conhecido como pai da cidade e que tinha falecido em 1955. Enquanto isso, os jovens vissosenses continuavam vindo me visitar. Dizem que eu era uma espécie de cupido. Eles vinham até mim e conheciam seus futuros amores. Com o passar do tempo, recebi diversos eventos, tanto religiosos quanto políticos. As transformações físicas não pararam até eu chegar ao que sou hoje. A beleza que eu tanto tinha, repleta de árvores e flores, não existe mais. As pessoas não ligam tanto para mim. Elas não me visitam e nem namoram por aqui. Elas só vêm e vão. Sinto que me tornei uma simples passagem. Às vezes, paro para pensar que sou até um obstáculo a ser ultrapassado no meio do caminho. Alguns velhinhos continuam vindo e parando. Acho que eles sentem falta daquele tempo que era comum fazer isso. E eu concordo com eles. Sinto falta de receber visita todos os dias. É muito raro ver crianças por aqui. Elas não brincam mais de partir o queijo. Também nem existe mais um coreto de ferro para isso. Eu perdi toda a minha cor. E agora me acostumo ao preto e branco diário. Às vezes, recebo diversos carrinhos que servem comidas às minhas visitas. É interessante vê-las por aqui com seus amigos e familiares. Enquanto elas saboreiam os pratos servidos, volto até me sentir como anos atrás, cheia de visitas e amigos. Falando em amigos, ainda mantenho alguns, como o senhor da banca de jornal e os taxistas que estacionam na minha lateral. Eles me visitam todos os dias e dizem que faço parte da vida deles. Isso me faz sentir muito importante. Nesse vai e vem de pessoas, eu paro e as observo. Tantas vidas, tantas histórias. Sinto saudades de ouvir suas conversas e desabafos. Elas não me contam mais nada. Tudo passa tão rápido e eu continuo parada aqui. Espero que algum dia elas olhem para mim de novo. Me devolvam a beleza que eu tinha anos atrás e eu volte a ser um local perfeito para os passeios de fim de semana.